Um bebê de um ano e três meses morreu e uma criança de sete anos ficou ferida em um acidente de carro na BR-352 em Arapuá, no Alto Paranaíba, próximo ao município de São Gotardo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do veículo de 65 anos relatou que dormiu ao volante. O motorista contou que, ao acordar, percebeu que havia invadido a contramão e, para evitar uma batida frontal, desviou bruscamente para a direita. Ele perdeu o controle da direção e capotou o carro. Além do condutor, o veículo levava uma idosa de 65 anos, uma criança de sete anos e o bebê de um ano e três meses. A polícia foi até o hospital e um médico pantonista confirmou que o bebê morreu ao dar entrada no atendimento com uma lesão de traumatismo encefálico grave.